Alguns avisos bem importantes, salva tudo que tem no seu celular, suas fotos, contatos, tudo que você for precisar, que você saiba o login das suas contas também, e que sua bateria esteja pelo menos com 50%. Nós vamos acessar as configurações do aparelho, esse aqui é o M22, como eu estou mostrando aqui. Vamos ver a versão do software dele, ele está com o Android 13 e o Android 5.1, não esqueça de deixar o like e inscreva-se no nosso canal que isso ajuda bastante. Nas configurações você vai acessar essa opção aqui, vamos procurar por essa opção de anunciamento geral, aqui você vai descer até a opção restaurar. Clicam em restaurar, e aqui tem a opção restaurar padrão de fábrica, clica nela, você vai descer até a última opção lá embaixo, que é redefinir. Eu não vou clicar em redefinir porque eu não vou formatar o celular do cliente, você clica em redefinir e apagar tudo. O celular vai reiniciar, pode ser que demore um pouco, põe no carregador e aguarda, vai reiniciar já formatado, não vai pedir conta Google, porque dessa forma não pede conta Google, não esqueça de deixar o like aí, isso ajuda bastante, inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.